Meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia aqui, um dia maravilhoso hoje, um tempinho bem gostoso, aquele climazinha de chuva, o sol nasce um pouco, depois esconde novamente, já são 8 horas da manhã e eu resolvi gravar aqui um pouco para vocês sobre as mudanças aqui no canal, certo? E também a mudança no nome do canal. Meu canal, para quem não sabe ainda, é Gu Oliver. Meu nome é Lúcia Oliveira, meu canal é Gu Oliver e eu resolvi mudar o nome do canal esses dias e coloquei Gu Oliver Vlogs. Então, assim, eu espero que vocês participem mais do meu canal, aqueles que estão inscritos. Eu tenho um número razoável de inscritos, né gente? Mas as visualizações já estão poucas. As dificuldades aqui no YouTube não é fácil para canal grande, principalmente para canal pequeno como o meu e de alguns amigos também, né? Mas nós estamos aqui na luta, né? Porque também são desejos, são sonhos que a gente tem. Eu sempre pensei em fazer um canal, mostrar um pouco da minha rotina, né? Certo? As dificuldades apareceram porque eu gosto muito de vlogs, mas como esse período de quarentena, né? Esse período é que a gente passou dois anos em casa, sem poder sair para todo canto. Eu também tive problemas de saúde, né? Tive Covid. Foram inúmeras coisas que contribuíram para que o canal fosse fracassando um pouco, né? Então, assim, perdi alguns inscritos, não sei porquê, mas assim, todo dia a gente perde algum inscrito. Às vezes é por não postar os vídeos que eles gostam, porque aqui meu canal, eu não consigo, gente, centrar em um nicho só. Não consigo fazer meu canal somente um nicho, né? Ou seja, só isso, só planta, só faxina, essas coisas, né? Então, assim, eu mostro um pouco do meu dia a dia, uma atividade, uma coisa que surge, que aparece, eu faço, eu mostro para vocês. Eu também sou consultora Natura, eu mostro aqui minhas caixas. Eu tenho um pequeno empreendimento, que é uma pequena mercearia, eu também, como é que se diz, é... Coloca, às vezes, alguma coisa aqui também para variar o conteúdo. Mas sempre centralizando na minha vida, na minha rotina, tá certo? Então, assim, eu coloquei o Oliver Vlogs, né? Eu acho que vocês já perceberam aí. E continue aqui comigo, gente, dando aquela força, sabe? Eu agradeço demais aqueles inscritos que estão sempre presentes aqui, que estão sempre me dando a força, tá certo? E são inúmeros, né? São inúmeros as pessoas que entram aqui no meu canal, pessoas até mesmo de fora do país, que estão sempre aqui me apoiando, né? Então, assim, é muito importante esse carinho que a gente recebe de vocês. E aqueles que não assistem meus vídeos, mas estão aqui também, né? Inscritos, estão também me ajudando, né? Com a... Em números, porque a gente precisa também, né? Dos mil inscritos. Eu já tenho mais de mil inscritos, né? Já tá com mais de dois anos... Dois anos... É, mais de dois anos no canal. E eu não consegui ainda chegar à monetização. Eu sei que não é fácil, né? Não há vencedor sem luta. E tudo na vida tem flores e espinhos, né? Mas a gente persiste, porque é do ser humano persistir, né? Perseverar, ter esperança. E estamos aqui, né? Eu quero só agradecer a vocês por tudo. Vocês estão sempre aqui comigo. E não deixem de me seguir lá no Instagram, tá certo? Eu vou deixar aqui na descrição o meu contato... Minha rede social. E espero que vocês tenham gostado, tá certo? Então, fiquem aqui comigo. Me acompanhem o dia a dia. E venham fazer parte dessa história, tá certo? Um beijo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.